Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias maus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos para ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, eu sou teu e tu és meu. Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Oh, eis-me aqui, rendido estou Oh, eu sou Teu E Tu és meu Oh, eu sou Teu querer Oh, eu sou Teu querer